VUGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE O piranha eu vou te falar, então fica calada que eu sei que tu gosta Fica de 4, rempe na bunda, sente o tamanho da minha piroca Fica de 4, rempe na bunda, sente o tamanho da minha piroca Bebida só, de salto alto, pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Vai rebolar na xéria com a menina, na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xéria com a menina, na minha piroca de cima pra baixo O DJ que tá tocando, e a mulher lagando o osso Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 E a mulher lagando o osso, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Tua dose, bebida só, de salto alto, pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pirada E te pegar o seu lado na foda DJ MRB, o cara é muito brabo Pega, 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 Obrigado.